O que acontece com o governo federal é algo absurdo. Veja bem, não é uma crítica pessoal, não é nada. Mas as atitudes que o presidente toma ou que deixa de tomar é algo que chega a ser assustador, chega a... não tem sentido. Não é possível ter uma posição mais firme com relação a isso, dar uma chacoalhada. Poxa vida, daqui a pouco vamos chegar a 400 mil mortos, deputado. Me dá a impressão que eu tenho que cobrar de você também, já que você foi um cara muito bem votado aqui no Estado de São Paulo. Peraí, Kim, temos que fazer alguma coisa. Vamos esperar o quê? Chegar a 500 mil mortos, 1 milhão de mortos? Eu concordo plenamente com você. A pauta número 1 do meu mandato é a queda do presidente da República. É que ele seja responsabilizado pelos crimes que cometeu durante a pandemia. Agora, a gente tem elementos mais do que robustos para responsabilizar o presidente da República. Ontem, a revista Science publicou um estudo completo sobre como a omissão e a negligência do governo federal transformou o Brasil no pior país da administração da pandemia do mundo. Isso na revista Science, uma revista conceituada, para a gente não ficar dependente de avaliações internacionais. O Tribunal de Contas da União, também o ministro Bruno Dantas, no seu voto, responsabilizou e colocou nas suas palavras, pode-se responsabilizar não só o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas também, nas palavras do ministro do Tribunal de Contas, o rei, o presidente da República. Ambos têm responsabilidade, não só política, não só de perder o cargo, como o Pazuello já perdeu, mas criminal. Isso dá cadeia, isso dá prisão. O presidente da República atuou ativamente para promover aquele negócio que ele chama de kit Covid, que está causando hepatite medicamentosa. Quem tem qualquer contato com os hospitais, como nós temos fiscalizado os hospitais diariamente, sabe que isso está causando mortes na ponta. Não dá para fazer cirurgia eletiva de, por exemplo, para fazer um reparo ou mesmo substituir o fígado, porque as cirurgias eletivas estão suspensas por falta de leitos e o presidente da República continua insistindo em receitar ivermectina e cloroquina com profilaxia, com os estudos, não é que são medicamentos sem comprovação científica, são medicamentos que você tem comprovação científica e que usados na profilaxia matam, principalmente para quem, no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, tem algum tipo de cardiopatia. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, sim, o presidente da República deve ser responsabilizado. Eu não acho até que já valha alguma pena, hoje em dia, criticar o presidente pelas suas atitudes. Acho que a gente precisa criticar agora o Congresso Nacional pela sua omissão em relação ao presidente da República. Ficar parado enquanto a gente tem uma pilha de cadáveres que aumenta a cada dia o número de nomes e de famílias chegando cada vez mais próximos aos nossos amigos, cada vez mais próximos aos nossos familiares. Acho que hoje todo mundo já conhece alguém ou uma família de alguém que perdeu alguém pelo coronavírus faz com que a prioridade número um do Congresso Nacional tenha de ser, infelizmente não é hoje, mas teria de ser a deposição do presidente da República. Isso não jogaria o país num buraco maior ainda? Imagina, os dois períodos mais reformistas e estáveis que a gente teve na nossa democracia foram pós o período de impeachment. Depois do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, a gente teve o plano real, a gente teve a lei de responsabilidade fiscal, a gente teve um período de estabilização democrática. Depois do impeachment da Dilma, a gente também teve um período de reformas estruturantes, novo regime fiscal, a reforma do ensino médio, reforma trabalhista, outras reformas, dois períodos de absoluta estabilidade monetária, democráticas, dois períodos de crescimento econômico. Então, essa história de que o impeachment causa instabilidade, a história diz o oposto. E hoje, aliás, eu não me lembro de quem é essa frase, mas é uma frase muito boa, né? Eu não tenho medo do que pode acontecer no futuro, eu tenho medo que as coisas continuem como estão. E é exatamente esse o pavor que toma a sociedade hoje. Cada dia que a gente permanece com o Jair Bolsonaro na presidência da República é a realidade que a gente está vendo em São Paulo hoje. É com o fisco de kit de intubação, é com o fisco de seringa e de agulha, e a gente morrendo na ponta porque você tem um maluco na presidência da República. Vou comentar aqui sobre essa questão que os bolsonaristas sempre falam, de que, peraí, o dinheiro que foi para a cidade foram milhões e milhões de reais e os governadores e prefeitos não fizeram nada. Perfeito. Bom, primeiro, uma coisa que é importante ressaltar é o que o Ricardo Melão disse, né? Brasília não dá dinheiro nenhum, nem um centavo para São Paulo, só tira. Isso é muito importante ressaltar, porque nessa história do Bolsonaro querer dizer que está fazendo caridade, está fazendo caridade com a carteira alheia, e especialmente com a carteira do paulista, que é quem mais paga imposto para menos receber repasse do governo federal. Esse é o primeiro ponto. E muito do dinheiro dos paulistas, parte do dinheiro dos paulistas que foi para Brasília, Bolsonaro usou para fazer distribuição ilegal de cloroquina, que trouxe prejuízo de centenas de milhões aos cofes públicos, também não sou eu que estou dizendo, no Tribunal de Contas da União. E mais do que isso, nós aprovamos com o apoio do governo Bolsonaro, na Câmara dos Deputados e com o meu voto contrário, o perdão aos estados que deram calote na União. Ou seja, o Bolsonaro diz que os governadores têm que ser responsáveis para o dinheiro que é repassado pela União, que os prefeitos são os irresponsáveis que estão desviando dinheiro para a corrupção. E aí, quando os estados dão calote na União, ele aprova o perdão desse calote? Peraí, por que todos os deputados da base bolsonarista aprovaram calote dos estados e dos municípios da União? Desde 1988, tem um estudo do economista Marcos Mendes do INSPER, muito bom sobre isso, saiu esse ano, mostrando que desde 1988 até hoje, o Congresso Nacional aprovou cerca de 30 pacotes de socorro aos estados. 30 pacotes de socorro aos estados. É basicamente perdão de dívida, parcelamento de dívida, renegociação de juros. E nesses perdões, sempre você tinha um mecanismo para o Estado dar uma contrapartida. Então, olha, eu, União, Governo Federal, estou te dando dinheiro, mas você precisa fazer uma privatização, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, você precisa ajeitar as contas da casa. Das 30 vezes que a gente exigiu contrapartida, o Governo, junto com o Congresso Nacional, promoveram 30 perdões. Um dos exemplos mais aberrantes para mim é o exemplo do Estado do Rio de Janeiro. A União dá há 30 anos empréstimos para o Estado do Rio de Janeiro sanear suas contas. O Estado do Rio de Janeiro tomou empréstimo da última vez, nessa ainda mesma legislatura, eu votei o Socorro para o Estado do Rio, dando a CEDAI como garantia, empresa estatal de tratamento de água de esgoto. Não pagou o empréstimo e não deu a CEDAI. E aprovou no Congresso Nacional a anistia da garantia da CEDAI, com o apoio do governo de Jair Bolsonaro. Então, espera aí, se ele quer ser rigoroso com o dinheiro dos Estados, por que ele não defendeu a posição, que eu defendi no Congresso Nacional e outros parlamentares também, mas infelizmente fomos derrotados, de que os Estados têm que cumprir as suas obrigações e têm que prestar contas para a União. Ele dá esse discurso para agradar a sua base, mas na hora do voto, ele foi maquinista de trem da alegria para o governador gastar o quanto bem entendesse. E aí E aí E aí